bastante apertado. Autoridades ucranianas acusaram um ex-chefe do Serviço de Segurança da Crimeia de cometer crimes de espionagem. A acusação partiu da Agência de Inteligência da Ucrânia, que apontou o caso como um esforço para eliminar espiões russos da estrutura governamental do país. O alto funcionário está preso há um ano e teria tentado recrutar agentes sob ordens de Moscou. Neste domingo, uma reportagem do jornal americano The Wall Street Journal afirmou que o Brasil se tornou uma incubadora de agentes secretos russos que buscam se infiltrar no Ocidente, o que colocou o país em um desconfortável holofote internacional. Um deles seria este homem. Segundo o jornal, ele foi preso na Noruega, mas viveu por mais de 10 anos em uma cidade de Goiás. Ele se apresentava como um pesquisador universitário e tinha documentação brasileira. A reportagem cita ainda o caso de um espião russo que viveu durante anos no Rio de Janeiro e que está desaparecido. O jornal afirma ainda que a presença desses russos desencadeou uma investigação no Brasil e que há possibilidade de haver mais agentes infiltrados. O Kremlin negou que agentes russos estejam operando secretamente no Brasil ou em qualquer outro lugar.